Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Minha mente não para, só pensando nela Não é cocaína, mas me acelera Janela aberta, nós a luz da lua Minha mão te tocando e você toda nua, nega Vamos fazer novamente Não nega, eu sei que você quer Deixa eu te fazer mulher, então se entrega pra mim Quero sentir o teu gosto, seja como você quiser E na hora que puder, que a noite não tenha fim Porque a vida é louca, nega E a minha vida é você Um romance perdido se pá, mas nunca vou esquecer Lembro como você me olhava enquanto eu te acariciava E o prazer que a gente trocava foi até amanhecer Esquece o mundo lá fora porque é muito caótico, nas linhas do seu corpo escrevo um poema erótico Esse talda me arranhava Fui lá no ponto G No ponto G Fiz você tremer Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar 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 Yeah O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Me matar Me matar E essa boca Que me faz perder todo o fôlego Que dona insana é essa, ainda me deixa muito louco Provando daquele beijo em frente ao nosso espelho Minha mão entrelaçada entre seu lindo cabelo preto Modelo de ciclone, obra de arte tatuada Que dona linda, chavosa Uma rosa personalizada Seminuela extravasa Nesse palco alucinante Sua plateia sou eu Quero um show excitante Vem pro meu cor Faz sua pose e bate o flash Entre quadro paredes O que acontece ali permanece Nosso momento procede Com as garrafas de black Na guile e um bom rap Eu fico na estiga de ter você comigo A noite toda até o amanhecer Até no cor do sol quero com você Baby você é crazy, confronta o meu juízo Distante de você, vou enlouquecer Perto de você, chego a me perder Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Essa mina fez de um jeito capaz de me dominar Delirar O corpo dela é veneno e ainda vai me matar Me matar Me matar Me matar Yeah